Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, vamos continuar a nossa grande, a nossa super aula sobre a Lei 12.527, que é a Lei de Acesso à Informação. O professor usou uma estratégia aí muito interessante, como é um assunto, uma lei bastante detalhista, uma lei aí com vários dispositivos, uma lei na qual o examinador cobra de tudo nessa lei, o professor usou a estratégia de que ele subdividia a aula em seis partes, ou seja, em seis capítulos, e em cada capítulo vai ser uma aula correspondente. E na aula de hoje, nós iremos abordar o assunto das responsabilidades, da responsabilidade. Professor, dá uma geral para a gente? Sim, claro, com certeza. Essa lei, 12.527, Lei de Acesso à Informação, é uma lei que nós temos que elogiar, essa lei, é uma lei que define vários procedimentos, várias condutas, define várias obrigações, está certo? De toda espécie relacionada à informação, para os órgãos, não é isso? Procedimentos para classificar a informação como sigilosa, ou seja, há todo um regramento. O que acontece? O legislador tem que fazer que esse regramento seja cumprido, que os agentes aí, principalmente os agentes públicos, que estão gerenciando essas informações, façam acontecer. E para isso, ele colocou, criou o capítulo das responsabilidades. Professor, como assim das responsabilidades? Caso alguém, um agente público, um agente militar, uma empresa, terceiros, pessoa física, enfim, venha contrariar os ditames dessa lei, essa pessoa vai ser o quê? Responsabilizada. Ela vai ser responsabilizada. Então, essa aí é a finalidade desse capítulo. Bacana? E quando você responsabiliza alguém, você tem que dizer na lei, antecipadamente, qual vai ser aquela conduta. Ou seja, se o fulano de tal, se o ciclano cometer aquela conduta, ele vai ser responsabilizado. E é isso que esse capítulo vai fazer. Está certo? Vamos lá. Olha só. Constituem condutas, condutas ilícitas, que ensejam responsabilidade do agente público ou militar. Vem comigo aqui. Constituem condutas ilícitas. Agora, está certo? O legislador vai ter que enumerar o quê? Essas condutas ilícitas. Então, ele vai definir aqui, essas condutas aqui. Você tem que saber disso, porque o examinador adora cobrar isso em prova. E o seguinte, condutas ilícitas. E nós estamos vendo aqui que nós temos dois agentes. O agente público, que é o agente civil, e nós temos o agente o quê? Militar. Então, está aqui para vocês. Ou seja, se for o agente público que desrespeitar ter alguma conduta dessa que eu vou traçar, vai ter uma determinada punição para ele. Se for o agente militar, vai ser outra punição. Essa punição está prevista no 32, parágrafo 1º. Está certo? Por exemplo, o agente público. Se o agente público desrespeitar qualquer uma dessas condutas que eu vou ler uma a uma para vocês, ele será, no mínimo, suspenso. E a suspensão é aquela penalidade, no caso da União, na Lei nº 8.112, é uma forma de punição, será o quê? A suspensão prevista na Lei nº 8.112. E já o militar, isso é considerado uma transgressão militar. Bacana? Então, vamos para as condutas. De novo, lendo o capítulo do artigo 32. Constituem condutas ilícitas que ensejam responsabilidade do agente público ou militar. Vamos lá. Quais são essas condutas? Primeira conduta. Atenção. Lei de acesso à informação. Princípio básico. Toda informação tem que estar disponível. Toda informação é pública. Não é isso? Se um cara, se um sujeito, se um servidor público, recusar-se a fornecer informação requerida nos termos desta lei, retardar deliberadamente o seu fornecimento ou fornecê-la intencionalmente, de forma incorreta, incompleta ou imprecisa. Isso aqui é uma conduta ilícita. O agente público vai ser responsabilizado na forma do parágrafo primeiro do artigo 31, que a gente já vai ler. Segunda conduta, comigo. Digo, utilizar indevidamente, bem como subtrair, destruir, inutilizar, desconfigurar, alterar ou ocultar total ou parcialmente informação que se encontre sob a sua guarda ou a que tenha acesso ou conhecimento em razão do seu exercício das atribuições de cargo, emprego ou função pública. Outra conduta, outra conduta aí proibida. Terceira conduta, ó, agir com dolo, má-fé na análise das solicitações de acesso à informação. Dolo, né, cara? Dolo e má-fé, né, cara? Na minha opinião, tem tudo a ver, né? Não tinha que ter esse ouro aqui, né? Dolo, má-fé é a intenção, né? Ok, né? Está certo? Então, aqui, vamos lá. Então, outra conduta, a quarta conduta. Divulgar ou permitir a divulgação ou acessar, permitir acesso indevido à informação sigilosa ou informação pessoal. Nós sabemos que a regra geral, qual que é? É que a informação seja pública. Só que essa informação, ela pode ser restrita, né? Ela pode ser classificada como sigilosa e nós temos a informação pessoal que nós estudamos no capítulo anterior. Olha aqui, né? Então, se o sujeito permitir a divulgação desse tipo de informação, ele está cometendo uma conduta, está tendo uma conduta inícita, ele vai ser o quê? Responsabilizado por isso. Vamos lá. Impor sigilo a informação para obter proveito pessoal ou de terceiro, ou para fins de ocultação de ato ilegal cometido por si ou por outrem. Muito importante, inclusive, na aula eu comentei isso, já pensou o secretário lá, o ministro de Estado lá, viu lá que teve alguma informação que ele viu que vai dar merda para ele. Ele, como é ministro, ele é autorizado a ir até classificar as informações contra as secretas, não é isso? Já pensou? Vai lá, coloca lá, informação ultra secreta, 25 anos. Até lá o cara pode estar até morto já, não vai ser responsabilizado. Então, olha só, só que aí vai para a comissão, a gente sabe disso, comissão de reavaliação de acesso, a gente vai estudar essa comissão no próximo capítulo, na próxima aula, e lá faz uma análise também dessa informação. Vamos lá. Outra conduta, ocultar da revisão de autoridade superior, competente em formação sigilosa para beneficiar a si ou a outrem ou em prejuízo de terceiros. E, finalmente, a última conduta ilícita de responsabilização está aqui. Destruir ou subtrair, por qualquer meio, documentos concernentes a possíveis violações de direitos humanos por parte de agentes do Estado. Pronto. Então, são sete condutas de responsabilização do agente público e do agente militar. A agente militar aqui entende-se aqueles pertencentes às forças militares. No caso da União, qual é a União? A União é o Exército, a Marinha e a Aeronáutica, e, por parte dos Estados, a Polícia Militar. Bacana. Essas são as sete condutas. Cara, papo reto com você. Eu quero o seu bem. Eu quero que você gabarite. Essas sete condutas você tem que ter na cabeça. Cara, essas nossas aulas são detalhadas. Se você, depois, pegar a lei seca e fazer a leitura, você vai longe. Então, são quantas condutas? Sete. Para o agente público e militar. Professor, tudo bem, professor. Pegamos o sujeito que teve um comportamento, teve uma conduta dessa aqui que foi prevista na legislação. E agora? Agora nós vamos aplicar para ele a força do parágrafo primeiro do artigo 31, 33. O que diz o parágrafo primeiro? Atenção. Atendido o princípio do contraditório, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, olha só, as condutas descritas no capte serão consideradas. Professor, por que nós temos aqui o princípio do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal? São princípios fundamentais da Constituição. Está certo? Que todos têm o direito de se defender, de produzir provas de contradição. E, claro, devido ao processo legal, o rito. Então, tem que ser considerado as isso. O que vai acontecer para o cara? Primeiro, lá não tinha dois agentes? Agente civil e o agente militar? Se for no caso, olha só, para fins dos regulamentos disciplinares das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, o cara que teve qualquer uma daquelas condutas, ele vai ser responsabilizado na categoria transgressões militares médias ou graves. Olha aí. Transgressões médias ou graves. Segundo os critérios neles estabelecidos, desde que não tipificadas em lei como crime ou contraversão penal. Isso aqui é muito importante. Desde que. Olha só. Se aquilo for um crime, ele vai se responder pelo crime. Caso ao contrário, ele vai ter uma transgressão militar média e grave. Professor, e se o cara for servidor público civil, como é federal, ele está o quê? Sujeito à Lei 8.112, Constatuto do Servidor Público. Para fins do disposto da Lei 8.112 e suas alterações, infrações administrativas, que deverão ser apenadas apenadas, no mínimo, como suspensão. Olha aí. Sabemos que lá tem advertência, suspensão, multa, demissão, não é isso? Demissão, cassação de aposentadoria. Isso é o quê? São as penas previstas na Lei 8.112. E aí, professor, esse cara cai em concurso, o que você acha, cara? São coisas bem específicas, cara. Para o militar, transgressões militares, médias e graves. Servidor público, vai ser apenado, no mínimo, com a suspensão. Como assim apenado? Depois do exercício do seu princípio do contraditório, ampla defesa e o devido processo legal. Bacana? Ok? Vem cá, vamos fazer um exercício aí, gente. Detran, São Paulo, 2013, cargo de assistente. Vem comigo. Conforme dispõe a Lei 12.527, de 2011, agir com dolo ou má-fé na análise das solicitações de acesso à informação, ensejará o agente público que praticar a conduta inícita a pena de. Vem comigo, quero uma explicação para vocês aqui. Primeiro, esse cara aqui, agir, com dolo ou má-fé é análise de solicitações de acesso à informação, esse cara aqui é uma conduta prevista no artigo 33, salvo engano, inciso terceiro, de qual? Da Lei 12.300. Então, é uma conduta. O que diz lá no seu parágrafo primeiro? Diz o seguinte, que seus agentes públicos, o cara colocou aqui, agente público, agente público. Opa, vai cá. Por que eu estou falando isso? Porque no parágrafo primeiro, ele vai ter aqui, agentes públicos e militares. se fosse um militar que fizesse isso, ele teria uma transgressão média ou grave. Como é um agente público, um servidor público, ele cai na 8.112. E qual que é a punição prevista no artigo 33, parágrafo primeiro, inciso 2? Vai ser o quê? No mínimo, a pena de. Suspensão. No mínimo. ou seja, o gabarito letra A. Ou seja, o examinador aí, para elaborar essa questão, ele cobrou uma questão sobre o quê? As responsabilidades. As responsabilidades. Então, está aqui para vocês. Nós chegamos no gabarito, a questão gabarito letra A. Galera do LAC aí, com certeza, tinha todas as condições de acertar essas questões. Está certo? Ótimo. Vamos lá. Continuando. Professor, entendi. Bacana. O senhor acabou de dizer, professor, que tem dois tipos de pena para os agentes públicos. Tudo bem. Falei. Está aí. Falei. Se o cara for militar, transgressões médias ou graves. Se for servidor público, sujeito a lei 8.112, será o quê? será, no mínimo, apenado, no mínimo, pela suspensão. Ok. Professor, se eu for o presidente da República, professor, que teve alguma dessas sete condutas aí que são vetadas, são proibidas, claro que ele pode ter alguma conduta dessa aí. Ele é humano, não é, cara? É duro pegar, não é? Vem para a aula aqui. E aí? Cara, se o cara é presidente da República, vem comigo, ele vai ser responsabilizado pela lei 8.112? Claro que não. Ele tem proteção, ele tem foro privilegiado, ele está ocupando um cargo, está certo, que não tem proteção enorme. Ele vai cair lá nas transgressões militares, médias e graves? Claro que não. Ele, o quê? Olha só, no caso, esse caso, o legislador pensou também. Ele vai cair no parágrafo segundo. Como assim, professor? Esse cara, ele vai responder, esse cara aqui, crimes de responsabilidade. Crimes de responsabilidade. Tivemos aí, recentemente, galera mais nova, para mim, já é a segunda vez, nós tivemos um julgamento de um crime de responsabilidade pela lei 10.079. Da presidente Dilma, isso aí já está notório, dela atentou contra as leis orçamentárias. Atentou contra as leis orçamentárias. Aí, o que acontece? É aberto o pedido pela Câmara, aí o Senado julga, o presidente do Supremo Tribunal Federal vai presidir isso, pronto. Então, está aí. Então, é o seguinte, o legislador pensou nisso também. Pelas condutas descritas no CAPT, são as sete condutas previstas, poderá o militar ou o agente público responder também, também, por improbidade administrativa. Improbidade administrativa tem uma lei específica. Qual é essa lei? Aqui, 8.429 de 92. Está certo? Conforme o dispuser nos artigos, mil, nas leis nos 1079, de 10 de abril de 50, que é a lei de responsabilidade e a lei de improbidade. Moral da história. Vamos passar a régua esse negócio aqui de responsabilização. Então, ele pode responder quatro coisas, quatro possíveis processos. Claro, depende da categoria. Se for militar, transgressões militares, transgressões militares, transgressões militares médias ou graves, o agente público, servidor público, 8.112, no mínimo, pena de suspensão, mas ainda, cumulativamente, ele vai responder penalmente por, desculpa, civilmente, por improbidade administrativa e também pode ser, dependendo da, se cair na classificação do crime de responsabilidade na lei 1079 de 1950. Bacana? Fechou. Cara, isso aqui é só no lá que você aprende, cara. Nosso curso aqui não é aquele curso, não, cara, sabonete, que você vai enganando o aluno, assim, passa rápido, não, cara, aqui é um curso detalhado para você aprender e essas interligações que eu faço são muito importantes para o entendimento do aluno, não é? Ele vai consolidando. Vamos lá, artigo 33. O artigo 32 falou de quem? Deu agente público e falou do militar que vão ser responsabilizados. Mas e aí, professor? E outros? Claro, cara. O cara que não tem nada a ver com a administração pública ele pode estar desrespeitando a lei de acesso à informação. Quantos ditames nós estudamos aqui no decorrer das aulas? Aí esse cara vai cair no artigo 33. A pessoa física ou entidade privada que detiver informações em virtude de vínculo de qualquer natureza com o poder público e deixar de observar o disposto nesta lei estará sujeito às seguintes sanções. Sanções. São cinco. Primeiro, advertência. Segundo, multa. Terceiro, rescisão do vínculo com o poder público. Quatro, suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a administração pública por prazo não superior a dois anos. Ou seja, esse item 4 aqui ele vai ter... Olá, meus amigos. Eu sou o professor Lack e inicialmente eu quero pedir licenças pois estou interrompendo os seus estudos. Mas essa videoaula que você está assistindo é uma videoaula demonstrativa para você conhecer a qualidade do material, a qualidade do nosso trabalho. Nós aqui da LAConcursos nós temos três supercursos online específicos bastante competitivos para todos aqueles que irão concorrer ao concurso do Conselho Regional de Psicologia da nona região. Nós aqui da LAConcursos nós este ano nós decidimos nos especializarmos em concursos focados para conselhos. E claro, o primeiro concurso que nós estruturamos foi o CRP. Somente esse ano nós conseguimos preste atenção oferecer curso completo para o CRP 011 que é do Ceará o CRP agora do Mato Grosso que é o de 18 e agora o CRP o CRP de Goiás o 09 então uma coisa grande para vocês se você quiser assistir o restante dessa videoaula se você quiser fazer um curso mais completo se você quiser conhecer a nossa metodologia do Personal Coach que é o Estudo em Regime de Metas eu convido vocês a clicarem no link que tem aqui na descrição falar com algum dos nossos atendentes para qualquer esclarecimento e claro vir matricular vir estudar conosco que eu tenho certeza que você não vai se arrepender por quê? porque nós vamos dar o melhor de nós um forte abraço espero vocês e se inscrever